Nós vamos na aventura agora para apanhar Gabirova do Mato, ok? Vamos por aqui e aqui a gente sobe perto. Gabirova do Mato, aqui ó. Essa aqui é a frutinha Gabirova do Mato. Tenta localizar ela aqui, ó. Conseguiu? Esta é a Gabirova do Mato. É muito deliciosa essa fruta aqui, ó. Essa é a tal de Gabirova do Mato, ok? Camarame, é as aventuras do Morim. Pô, mesmo a Gabirova, tá ok? E aqui a gente sobe perto. Opa, não deu. Vamos embalar aqui. Não deu. Eu acho que é mais difícil. Para subir nesta árvore, nós vamos ter que fazer isso aqui. E vamos ter que fazer essa agitação aqui. Para conseguir subir nesta árvore aqui. Gabirova do Mato. Vamos subir para cá e aqui a gente vai indo. Opa. E aí vai. É uma tranquilidade, cara. Tu cai aqui, ó. Interessante. E se tu cair aqui nesta árvore? Ó. É, tem que subir aqui. Mas se tu tiver aqui e saltar, aí cai mesmo. Ah, cara, agora eu fiquei trancado aqui. Fiquei trancado aqui, meu. Fiquei trancado aqui. Meus caros amigos, vocês estão aqui, ó. Caí e fiquei trancado aqui. No meio das árvores. Vamos tentar sair daqui. Já rasguei até a camisa. As aventuras do Morim continuam assim. Nessa... Furou, furou a árvore, furou. Caí, quebrou o microfone tudo. Caí. Perdi até o troço do microfone aí. O microfone aqui. Perdeu, perdi, perdi para cá. Pior que tem cobra aqui, tio. Aqui tem até cobra aqui. Vamos lá então. As aventuras do Morim. Agora ele não me deu para o vencido.